Te agradeço, ó Deus maravilhoso Por tudo quanto recebi sem merecer Tenho tão pouca coisa que pedir Mas tenho muito que agradecer Te agradeço pela família que amo tanto E pelo lar abençoado que me deu Enquanto muitos vivem na solidão Sem amor, sem o lar que seja seu Te agradeço pelos meus olhos que contemplam As maravilhas da tua criação Há muitos cegos que choram sem consolo Porque vivem de noite na escuridão Pelos meus braços com os quais trabalho Enquanto muitos estão a mendigar Pela voz com a qual eu canto Existem mudos que não podem falar Te agradeço porque tu me escolheste Para ser uma salva por teu amor Tu me fizeste herdeira do teu reino Enquanto tantos não conhecem o Salvador Oh, quanta coisa tenho que agradecer Nesta canção não consigo enumerar Mas o Senhor que conhece meu coração Compreende a gratidão No meu cantão No meu cantão